Oi gente, sejam bem-vindos ao show da Polly e hoje eu estou aqui para continuar conversando com vocês sobre a franquia Planeta dos Macacos e dessa vez eu estou aqui para conversar com vocês sobre a trilogia Reboot, que é formada pelo filme A Origem de 2011, O Confronto de 2014 e A Guerra de 2017. Infelizmente, nesse vídeo eu não vou poder aparecer para vocês a minha cara assim no vídeo, por causa de alguns problemas que eu tive para fazer esse vídeo aqui e eu não queria deixar de fazer esse vídeo, eu já estou um pouco atrasada inclusive relembrando a franquia Planeta dos Macacos porque eu tinha planejado fazer isso bem antes, em comemoração também e para criar expectativa para o filme novo que está lançando que inclusive já está disponível nos cinemas agora e eu já assisti, em breve vai ter vídeo falando sobre ele aqui no canal mas enfim, acabei precisando fazer esse vídeo nesse formato e eu espero que vocês entendam e eu espero que vocês gostem da nossa conversa sobre a franquia Planeta dos Macacos mesmo sem eu estar aparecendo. Mas então, gente, no vídeo anterior eu mostrei para vocês, conversei com vocês sobre todas as obras clássicas de Planeta dos Macacos que foram feitas entre os anos 60 e os anos 70 então a gente teve o primeiro filme original, depois de Volta ao Planeta dos Macacos A Fuga do Planeta dos Macacos, A Conquista, A Batalha aí teve duas séries de TV, uma série live action e uma série animada e por fim a gente teve o remake do Tim Burton. Por um tempo, né, houveram planos para se continuar a franquia Planeta dos Macacos seguindo a história do remake do Tim Burton, né, fazer pelo menos uma trilogia mas aquela história ali acabou não vingando tanto, né, especialmente porque apesar do filme não ter sido um grande fracasso de bilheteria, ele até conseguiu se pagar né, ele não tinha tido muito apoio dos fãs, né, o público não tinha curtido muito então eles acabaram decidindo, né, meio que recomeçar a história e a gente só foi ter, né, a franquia Planeta dos Macacos voltando basicamente 10 anos depois, né, em 2011 com o Planeta dos Macacos, A Origem. Uma coisa que eu acho interessante, né, a gente conversar a respeito antes até mesmo da gente falar sobre o filme em si, né, A Origem, em 2011 é a gente lembrar, né, de algumas mudanças que estavam acontecendo na indústria, né, em Hollywood nessa época e como os filmes de super-herói, apesar de, obviamente, né, nos últimos tempos eles terem crescido muito mais, né, por causa dos filmes da Marvel e tudo mais que fez muito mais sucesso os filmes de heróis, eles já tinham também uma certa relevância no passado e eles já trouxeram, assim, muitas mudanças, né, dentro da indústria e a forma em que Hollywood, né, com a qual Hollywood ia encarar histórias de fantasia e de ficção científica. A saga original, né, do Planeta dos Macacos que foi lançada entre os anos 60 e 70 eles tinham, né, gente, um estilo, assim, que era um pouco mais lúdico um pouco mais imaginativo, um pouco mais fantasioso e até mesmo um pouco mais camp. Havia certas coisas meio ridículas que aconteciam dentro da história mas elas eram levadas a sério, né, dentro da história porque a história enxergava tudo aquilo, né, de uma forma que era muito genuína, né então, realmente, a gente vê essa coisa dos personagens, né os macacos voltando no tempo, os macacos vestindo roupa humana e o filme era engraçado, o filme era maluco mas, ao mesmo tempo, ele também era sério, ele também tinha um drama ele também tinha um apego, assim, emocional muito grande do espectador para com os personagens mas isso é uma coisa que funcionava muito bem, né nas décadas de 60 e de 70 mas que no decorrer dos anos, né, a sociedade vai sempre mudando então, esse estilo, por mais que ele continue sendo, né muito maravilhoso e muito incrível é uma coisa que o público, de modo geral não conseguia aceitar muito bem, né já a partir dos anos 2000 as coisas mudaram e os filmes de super-herói, né, gente, eles acabam sendo uma prova disso a gente pode pensar, né, que na década de 60 e 70 junto com o planeta dos macacos o que a gente tinha de super-herói era, por exemplo, a série do Batman, do Adam West e também os filmes do Superman, né do Richard Donner então, essa era a vibe que a gente tinha desse tipo de história naquela época mas, com o passar do tempo mesmo num momento, assim, que o planeta dos macacos já não estava mais tendo novas coisas sendo lançadas a gente teve, por exemplo, né o Batman tendo aqueles filmes Batman Eternamente, Batman e Robin que eles eram super quentes, super coloridos, né super extravagantes e às vezes até meio ridículos também meio bobinhos e o público já estava saturado daquilo eles achavam muito ridículo de um jeito pejorativo não era legal, não era interessante então, o que é que vai acontecer? com o passar do tempo mais especificamente na década de 2000 o Batman, ele retorna, né com o filme do Christopher Nolan o Batman Begins que qual é o grande diferencial desse filme? é que ele tem uma pegada que é completamente realista que ele tenta pegar a ideia do Batman e colocar no nosso mundo real da forma, né mais crível e mais verossímil possível e isso eu falo aqui especialmente do filme do Batman, né do Christopher Nolan porque eu acho que ele foi o maior sucesso de todos nesse sentido mas ele também não foi o único, né se a gente for parar pra pensar por exemplo no filme dos X-Men a gente já vê um pouco disso, né nos filmes do Bryan Singer que também foi ali nos anos 2000 que a gente tem, por exemplo os X-Men todos eles vestindo couro preto ao invés de usar uniformes coloridos por quê? basicamente porque a sensibilidade da audiência naquele momento era essa requeria uma seriedade e um realismo maior para que as histórias pudessem funcionar então a gente tem essa coisa de ter uma pegada realista nesses filmes e a gente vai ver esses filmes fazendo sucesso e revitalizando franquias do passado e marcas do passado então quando a gente pensa nesse cenário acaba sendo basicamente impossível que as pessoas conseguissem naquela época pegar a franquia Planeta dos Macacos e renová-la da forma como ela já era o tom teria que ser diferente o foco teria que ser diferente a vibe teria que ser diferente e é exatamente daí que surge o Planeta dos Macacos a origem que se vocês pararem para pensar é como se fosse o Batman Begins da franquia Planeta dos Macacos uma história que volta para o passado que vai tentar mostrar para a gente quase como se fosse um prequel como foi que aqueles personagens chegaram onde eles estão do mesmo jeito que o Batman Begins ele tinha a proposta de mostrar para a gente como foi que o Batman se tornou Batman e assim também com o Batman Begins apesar de ser uma obra que funciona quase como um prequel que volta para o passado ela não acontece na mesma cronologia dos filmes anteriores a gente sabe que o Batman do Christopher Nolan tem a sua própria cronologia a mesma coisa acontece com o Planeta dos Macacos então tem muitas referências em relação aos filmes antigos e isso às vezes confunde algumas pessoas que acham que o Planeta dos Macacos realmente é um prequel do filme lá dos anos 60 mas esse não é o caso gente esse filme apesar de ele ter essa vibe de prequela de mostrar para a gente o que veio antes ele tem uma cronologia própria não é uma cronologia completamente nova porque quando a gente assiste todos os cinco filmes Planeta dos Macacos a gente vê que a forma como os macacos dominaram o mundo foi um pouco diferente então não tem como a gente considerar esse filme aqui como se fosse o que veio antes dos filmes originais apesar de que algumas pessoas tentam fazer essa ligação mas já deixo aqui bem claro essa ligação não existe e não faz sentido com a cronologia mas então vamos voltar agora a focar nessa questão do realismo que a obra traz como é que essa versão aqui de Planeta dos Macacos vai trazer para a gente a origem desse mundo que os macacos acabaram dominando por ter esse apelo pelo realismo a gente vai ter uma explicação científica que vai parecer mais lógica e mais verossímil então a história vai começar mostrando para a gente um personagem chamando o Will que ele é um cientista ele trabalha ali em laboratório e ele está fazendo testes em chimpanzés para tentar fazer basicamente assim criar uma cura para o Alzheimer que é algo de qual seu pai está sofrendo o pai dele está ali sofrendo com Alzheimer ele precisa muito encontrar a cura para poder salvar o seu pai sendo que o experimento que ele estava fazendo com essa possível cura que ele estava colocando nos macaquinhos acaba fazendo com que uma chimpanzé ela desenvolva uma inteligência quase humana e aí tem um momento que ele vai querer mostrar essa chimpanzé para o pessoal ali do laboratório para eles continuarem investindo na pesquisa e depois futuramente poderem lançar esse remédio sendo que o que eles não sabiam é que aquela chimpanzézinha ela estava grávida ela tinha acabado de ter um filhotinho um bebezinho e ela acabou ficando muito agitada muito nervosa porque ela pensava que os cientistas ali iam machucar o bebê dela então ela acaba sendo agressiva tem todo um caos ali no laboratório e todo o projeto é basicamente destruído cancelado e mandam matar todos os macaquinhos é uma coisa realmente muito horrível mas depois a gente acaba descobrindo que ela tinha um filhotinho ela tinha um bebezinho e esse filhotinho acaba sendo adotado pelo Will que leva ele para casa onde ele mora como pai dele e aí a gente vai ver eles ali tendo a relação com esse macaquinho eles cuidando eles aos poucos se apaixonando pelo macaquinho que eles vão acabar dando o nome de César mas aí o Will ele vai começar a reparar que o César ele é muito mais inteligente do que os outros macacos o cérebro dele é muito mais bem desenvolvido e ele tem uma capacidade assim quase humana cognitiva então o Will ele vai continuar fazendo alguns experimentos ali ele vai ficar observando a inteligência do macaquinho que está cada vez mais se desenvolvendo e aflorando e aí ele meio que vai roubar alguns dos experimentos que ele estava fazendo no laboratório e começar a medicar o pai dele com a cura que ele tinha criado e aí o pai dele realmente vai ficar melhor vai começar a ser meio que curado do Alzheimer mas no decorrer da obra a gente começa a ver os primeiros problemas acontecendo eu acho muito interessante como o César no momento que ele começa a se tornar adolescente ele começa a questionar o seu lugar no mundo e o seu papel no mundo é o momento que ele começa a perceber que ele apesar de ter uma mente que é tão complexa quanto a de um ser humano ele continua não sendo um ser humano por exemplo quando ele sai com o Will e o Will gosta muito dele cuida dele muito bem mas ele percebe que ele usa coleira as crianças não usam coleira mas os cachorros usam então ele fica como assim eu sou um animal de estimação ou eu sou o seu filho quem são os meus pais de onde eu vim então eu acho que é muito legal ele ter toda essa coisa do questionamento quando ele está crescendo ele começa a se perguntar muitas coisas e aí paralelamente a gente vai ver o pai do Will o avôzinho do César ele começando a voltar a ter os problemas dele com o Alzheimer porque a cura que o Will tinha feito ela meio que não era uma cura perfeita ela não funcionava e os anticorpos começam a ver uma forma de combater a cura que está sendo dada o remédio enfim então o Alzheimer começa a voltar e começa a voltar ainda mais forte e aí nisso acaba tendo uma confusão um dia que o pai do Will ele vai abrir um carro de um vizinho um vizinho inclusive que a gente já vê em vários momentos do filme que ele é bem chato ele é bem agressivo ele vai mexer no carro do vizinho sem poder o vizinho começa a gritar com ele e o César vai lá para o meio para brigar para poder salvar o seu avô e aí a partir disso a gente acaba vendo o César ele sendo levado para um local de segurança que ficam presos vários animais enfim animais que são perigosos então ele fica lá com vários chimpanzés e é aí nesse momento que de fato se estabelece de vez a diferença entre ele e um ser humano a forma como ele não é tratado igual e a forma como os humanos eles maltratam os chimpanzés maltratam os animais então ele vai conhecer ali ele vai ver que tem coisas muito injustas ele vai ver que isso não é certo e ele vai entender que o lar dele não é ali continuando a viver com os humanos mas sim ele ser livre e é a partir daí que ele vai começar a instaurar ali uma rebelião ele vai ajudar também outros macacos a se tornarem inteligentes ele vai levar aquela cura lá do Alzheimer e vai botar nos macacos enfim então ele vai começando realmente a criar uma rebelião ao mesmo tempo que no laboratório a gente vai ver o Will falando sobre os resultados do experimento dele e aí o pessoal dos cientistas eles vão tentar continuar fazendo uma versão mais forte desse remédio que ele criou sendo que essa versão mais forte desse remédio acaba tendo alguns problemas e ela acaba trazendo uma doença que mata os seres humanos e aí basicamente essas duas coisas são que dão um pontapé inicial pra gente ter esse universo aqui dessa trilogia do Planeta dos Macacos que é esse remédio que por um lado fez os macacos se tornarem inteligentes mas pelo outro lado está matando vários seres humanos eu acho esse filme né gente do Planeta dos Macacos a origem muito muito incrível e na minha opinião ele é como se fosse uma versão melhor da história que a gente já viu no quarto filme da saga original do Planeta dos Macacos que foi a conquista do Planeta dos Macacos que também era uma história em que a gente ia ver o César ele se dando conta das injustiças no mundo em relação a forma como os macacos eram tratados e aí ele iria começar uma rebelião que seria o pontapé inicial pra criar esse Planeta dos Macacos sendo que eu acho que a origem é um filme que é muito melhor desenvolvido eu acho que a história também ela parece ter muito mais tempo pra desenvolver a gente vê longos anos da vida do César desde que ele era filhotinho até ele crescendo ele deixar de ser bebê e se tornar uma adolescente quase adulto então a gente vai entendendo melhor as complexidades desse mundo até chegar ao ponto de realmente haver ali o cisma a separação entre os seres humanos e os macacos eu acho que é um filme muito excelente e eu acho também muito interessante como eles já estabelecem essa questão dessa doença que foi criada ali pelos próprios seres humanos e que vai acabar destruindo toda a espécie a longo prazo o que é bem diferente da vibe que a gente tinha nos filmes antigos que era mais uma crítica em relação às bombas atômicas então é uma perspectiva que é bastante diferente mas que no fim acaba trazendo também o fim da humanidade então eu acho que é uma versão muito interessante dessa história e já é uma introdução uma abertura incrível pra essa trilogia depois disso a franquia ela retorna com um novo filme no ano de 2014 que é Planeta dos Macacos O Confronto e esse filme ele se passa mais ou menos uma década depois do primeiro e a gente vê que o César e os animais os macacos que foram junto com ele pra floresta eles meio que criaram ali toda a comunidade deles a sociedade deles eu acho super legal como o filme estabelece essa sociedade e eles estão vivendo ali em paz até que alguns humanos aparecem a gente vai ver que aquela doença que surgiu lá no primeiro filme ela acabou se espalhando uma grande pandemia mais ou menos o que a gente viveu na época da covid ou seja uma coisa horrível e é engraçado inclusive a gente ver esse filme hoje em dia depois daquilo que a gente experienciou porque a gente vê de fato como o filme ele foi verdadeiro e fiel a realidade realmente como a sociedade funciona porque a gente já viu uma coisa mais ou menos naquele nível acontecer então a gente sabe que realmente é assim ficou todo mundo muito perdido mas ainda bem que a gente conseguiu sobreviver a gente tem uma vacina a gente tem uma forma da gente continuar vivendo continuar existindo nos dias de hoje mas infelizmente não houve uma cura não houve uma vacina para o caso do vírus que estava matando os humanos aqui dentro da história então a humanidade basicamente acabou sendo erradicada e só sobreviveu o pessoal que tinha alguma imunidade e aí eles estavam ali vivos tentando sobreviver também criando suas novas comunidades ali numa terra basicamente meio abandonada meio destruída apocalíptica e aí eles acabam indo para a floresta onde mora o César na verdade é porque lá tem um negócio de eletricidade com a hidrelétrica que eles precisam reativar para eles voltarem a terem energia e poderem voltar a usar os eletrônicos ter luz sabe não sei o que e também conseguir usar os rádios para se comunicar com pessoas comunidades humanas que estão em outros locais do mundo então eles precisavam muito daquilo mas para fazer isso eles precisavam fazer ali um conserto nessa hidrelétrica lá dentro da floresta e aí no início o César ele não quer que os humanos fiquem ali todo mundo fica meio com medo dos humanos porque eles sabem que é um grande conflito ali que existe mas felizmente a gente tem um personagem humano que é o Malcolm e ele é um cara que ele é muito legal e ele assim como César eles tem uma certa empatia pela comunidade um do outro ele sabe a importância de ambos grupos poderem sobreviver e que tem como eles conviverem em paz então esses personagens são muito excelentes e eu gosto que eles trazem exatamente a ideia central da franquia infelizmente por outro lado a gente tem o personagem que é o Dreyfus acho que é assim que fala o nome dele que ele é o chefe o líder dessa comunidade humana e ele é um pouco mais agressivo ele está mandando todo mundo se preparar para uma possível batalha com os macacos porque se o Malcolm não conseguir fazer os macacos deixarem eles resolverem a questão da eletricidade de forma pacífica ele simplesmente vai lá vai tentar matar todo mundo vai ser tiroteio na floresta basicamente é isso que esse cara quer já no lado dos macacos a gente vai ter o personagem Koba Koba é um macaco que ele já tinha aparecido também no primeiro filme a origem e ele tinha sido um dos que estava sofrendo experimentos no laboratório na verdade ele já tinha passado por vários experimentos ele já era um chimpanzé que estava envolvido em vários laboratórios de cientistas já tinha passado por muita coisa ele sofreu muito nas mãos dos humanos exatamente por ter sofrido muito ele tem um jeito que é mais vingativo ele tem muita raiva de tudo o que aconteceu então ele é mais agressivo diferente do Cesar que teve uma experiência boa com os seres humanos porque ele foi adotado pelo Will então o Will de certa forma foi o pai dele o Koba ele já não teve esse tipo de experiência toda a experiência que ele teve com os seres humanos foi ruim então por isso que ele fica com essa coisa mais agressiva mais vingativa que é muito similar àquilo que o personagem Dreyfus o Dreyfus dos humanos que é o líder lá ele também tem esse tipo de visão ele também tem raiva porque ele culpa os macacos a gente vê que várias pessoas culpam os macacos por serem os culpados pelo vírus que está matando os humanos apesar da gente saber que na verdade foram os próprios humanos que acabaram criando foi um erro laboratorial científico mas eles colocam a culpa nos macacos até porque uma coisa que fica meio subentendida na história é que a doença assim como a própria doença passa os macacos que eles foram infectados com o vírus e se tornaram inteligentes eles também vão passando esse vírus para outros macacos e dependendo de como for o contato deles com alguns seres humanos às vezes eles podem passar a doença para os seres humanos também isso é uma coisa que não é falada tão explicitamente nos filmes mas que meio que dá para a gente entender isso especialmente quando a gente vai ver lá o terceiro filme que é a guerra e falando sobre isso o termo guerra no caso eu acho muito legal que esse filme aqui a gente vai ver uma grande batalha acontecendo ele vai atacar os humanos ele tenta matar o César o César acaba sobrevivendo mas muita gente pensa que ele morreu e ele se torna o grande novo líder do grupo dos macacos então ele começa toda uma batalha toda uma invasão é uma coisa que é muito legal esse filme é muito agitado com muita ação é muito divertido de assistir mas ao mesmo tempo eu também queria comentar que eu acho que é legal que essa história ela meio que recupera assim como o filme A Origem ele é meio inspirado em A Conquista da saga clássica eu sinto que esse aqui ele é muito inspirado no filme A Batalha que é o último filme da saga original especialmente porque a gente também vê ali o César ele pensando que todo macaco é bom e os humanos a gente não pode confiar alguns são bonzinhos mas vários são ruins então a gente não confia 100% mas em macaco a gente sempre vai poder confiar porque macaco não mata macaco mas ele vai acabar vendo um vilão ali que vai surgir no filme da batalha que inclusive acaba matando outros macacos ali ele se torna um grande antagonista ele tenta instigar uma guerra com os humanos e aí por causa disso o César ele vai acabar aprendendo que nem todo macaco é bonzinho assim como nem todo humano é ruim ambas espécies elas são capazes de fazer coisas boas e fazer coisas ruins e por isso é importante que as pessoas boas de cada lado se unam para a gente poder ter a paz isso é uma coisa que é descoberta é entendida pelo personagem lá no filme A Batalha o último filme da saga clássica e aqui já acontece nesse segundo filme da trilogia o César começa a tomar ciência dessa questão de que nem todo macaco é bom e o Coba é uma pessoa ruim é uma criatura ruim então acho que é um filme muito incrível eu acho que assim como eu falo que a origem desenvolveu melhor a história que queria ser feita queria ser contada ali em A Conquista eu também acho que esse filme aqui ele conta melhor de uma forma mais bem desenvolvida a história que eles tinham se proposto a contar lá no filme A Batalha então acho que é mais um filme assim muito muito legal e agora finalmente chegamos no último capítulo da trilogia que é Planeta dos Macacos A Guerra lançado em 2017 e esse filme é um filme que eu acho muito incrível inclusive eu tenho um carinho especial por ele porque ele foi o primeiro filme da franquia Planeta dos Macacos que eu assisti no cinema todos os outros eu acabei assistindo em casa em DVD e Blu-ray enfim pegava na locadora mas eu nunca tinha ido ver um filme Planeta dos Macacos no cinema até que em 2017 eu fui assistir e eu fui com a minha família então foi meu pai minha mãe e minha irmã e a gente adorou demais o filme todo mundo amou muito inclusive a minha irmã ela nunca tinha assistido nenhum outro filme Planeta dos Macacos A Guerra foi o primeiro contato dela com essa história e ainda assim o filme é tão bom e tão potente que ela chorou mais de uma vez na sala de cinema a minha irmã ela ficou muito emocionada e eu também me emocionei muito inclusive revendo esse filme recentemente para assistir o filme novo no cinema eu acabei chorando também que eu estava assistindo porque ele é um filme que ele é muito sensível e aqui eu queria até trazer para vocês uma curiosidade que eu já comentei anteriormente aqui no canal mas eu não sei se vocês já se ligaram que é o fato de que essa trilogia Reboot de Planeta dos Macacos ela é idealizada pela mesma dupla que está trabalhando com o James Cameron nos filmes de Avatar as sequências de Avatar então a gente tem o Rick Jaffa e a Amanda que é a esposa dele e os dois como duplo eles trabalham como produtores e também como roteiristas e eles fizeram essa trilogia Reboot aqui de Planeta dos Macacos e foi exatamente com esse trabalho deles fazendo esse filme esses filmes no caso que o James Cameron se interessou por eles e chamou eles para trabalhar com ele nas sequências de Avatar e a mesma coisa continua inclusive no filme novo que lançou no cinema esse ano que quem fez o roteiro do filme foi o Josh Friedman e o Josh Friedman ele também trabalhou nas sequências de Avatar especialmente especificamente em Avatar 4 que é aquele filme que o James Cameron fala que vai explodir a mente de todo mundo porque é um dos melhores filmes que ele já fez na vida dele que o roteiro é maravilhoso que quando a Disney recebeu o roteiro a Disney quase caiu para trás chocada com a maravilha que era aquilo ali então assim são profissionais muito talentosos e que eles têm um jeito um cuidado para conseguir fazer histórias que são divertidas de acompanhar elas têm ação elas têm as altos e baixos elas têm aquela energia legal de um filme que é um blockbuster para você ver no cinema você ver na tela grande você comprar uma pipoca mas também que são filmes que eles têm uma intimidade muito grande eles têm um apelo emocional e sensível muito grande são histórias que fazem a gente se emocionar a gente chorar e a gente se vê ali diante daqueles personagens diante da jornada deles e se admirando com tudo se chocando com tudo e se tocando com cada coisa que acontece dentro daquela história então são histórias realmente muito emocionantes e eu acho esse pessoal aqui maravilhoso e já o diretor a gente tem o Matt Reeves que ele fez o 2 e o 3 mas eu não falo muito do Matt Reeves porque eu não sou muito fã do Matt Reeves mas eu também não acho que ele seja um diretor ruim eu acho que ele é bom eu acho inclusive que ele faz um trabalho muito bom aqui nos filmes de Planeta dos Macacos especialmente no 2 e no 3 porque o primeiro é um outro cara que faz é o Rupert não sei o que lá mas enfim eu acho os diretores legais mas eu sinto que para mim mais até do que a direção eu gosto muito do roteiro eu acho que a história dessa trilogia para mim é o ponto forte dela é o ponto mais importante dela porque eu acho que essas são histórias que eu consigo imaginar outros diretores dirigindo e também ficando legal agora quando a gente fala sobre o roteiro eu não sei se eu consigo pensar em outras pessoas que são capazes de escrever histórias que mesclam tão bem o espetáculo do cinema de ação, de aventura e tudo mais de fantasia e ficção científica com um sentimento tão genuíno tão verdadeiro é uma coisa que realmente são poucos que sabem fazer então eu gosto muito desse pessoal aqui que escreve esses filmes e que produz esses filmes eu acho eles muito maravilhosos e basicamente aqui nesse último capítulo A Guerra a gente vai ter um filme que vai simplesmente firmar a presença do César como um grande ícone quase como uma divindade dentro desse mundo aqui do planeta dos macacos a gente vai ver que esse filme ele inclusive tem alguns elementos A Guerra que é meio inspirado em alguns filmes bíblicos sabe é uma coisa meio tipo Os Dez Mandamentos né aquele outro é Ben Or sabe enfim tem muita coisa desses filmes que acaba inspirando essa história aqui então acho que é legal que apesar de ele ter a guerra no título o filme não é tão focado em guerra a gente não vê tantas cenas de batalha acontecem algumas que inclusive são super legais mas o foco é muito mais uma coisa emocional é a jornada dos personagens para conseguir sobreviver e superar esse grande conflito que só está levando a morte e mais morte de todos os lados um desenvolvimento interessante que a gente tem aqui nesse filme especialmente sobre o que diz respeito à doença que está matando os humanos é que no segundo filme a gente vê que alguns humanos eles eram imunes então eles continuavam ali sobrevivendo eles não morreram no entanto o vírus acaba sofrendo algumas mutações e agora os humanos que sobreviveram começam a ter uma doença que simplesmente eles começam a não conseguir mais falar eles começam a ter do mesmo jeito assim que os macacos eles começam a ter as suas capacidades cognitivas aumentadas e eles começam a falar e começam a ser super inteligentes começa a acontecer o inverso com os seres humanos então eles perdem a fala eles perdem ali a capacidade cognitiva eles vão começando a perder a inteligência deles até que eles fiquem num estado basicamente animalesco então aqui a gente está vendo a humanidade sofrendo assim a pior coisa do mundo que é eles deixarem de serem humanos e se tornando basicamente animais animais esses que a gente já sabe de a gente que acompanha a história desde o início que eles nunca respeitaram e é nesse cenário muito horrível que a gente vai ver a guerra não só sendo entre humanos e macacos mas também entre os próprios humanos porque a gente vai ter aqui um coronel que é o vilão desse filme e esse cara ele basicamente está matando todo mundo que está surgindo com essa mutação do vírus que está perdendo a fala e que está começando a agir como se fosse um animal e ele simplesmente mata essas pessoas para impedir que essa mutação acabe se espalhando e a humanidade inteira seja perdida então esse cara é super violento super doido está matando todo mundo sendo que tem um outro grupo de humanos que está vivendo em outro lugar que eles têm uma ideia oposta eles acreditam que é importante estudar e investigar para encontrar uma cura mas o coronel acha absurdo essa coisa de procurar uma cura porque ele fala mas tudo começou com vocês se metendo com ciência vocês fizeram essa doença tudo morreu agora a gente vai perder a humanidade a nossa espécie vai acabar então vocês estão acabando com tudo não vamos confiar nisso vamos matar todo mundo então eles estão nesse conflito e aí meio que a guerra ela vai se tornando cada vez mais uma coisa mais ideológica do que realmente é uma coisa física das batalhas em si como eu falei a gente não vê tantas batalhas assim acontecendo durante esse filme mas eu achei que todas essas questões dos conflitos mentais e filosóficos e do pensamento de cada grupo o que é que os macacos querem o que é que os humanos querem o que é que os outros humanos querem eu achei que isso foi todo um jogo muito bem feito no filme e achei que mais uma vez pelo roteiro do filme ele ser muito sensível esse filme aqui ser muito dramático a gente consegue sentir um impacto muito grande do pensamento de cada grupo então a gente por mais que não necessariamente concorde com o que está sendo feito a gente entende o porquê cada um está agindo da forma como está agindo então eu acho que isso deixa todo o conflito toda a batalha muito mais interessante de ser acompanhado outra coisa também que eu acho super interessante é que nesse filme eles criam um cenário quase como se fosse um holocausto dos macacos digamos assim porque os humanos como eles estão brigando entre si eles acabam alguns deles o caso esse coronel que é o mais violento ele acaba sequestrando ali os macacos da comunidade do César e coloca eles para trabalhar ali para criar tipo um negócio para eles se protegerem não sei o que já para eles se prepararem para a batalha além da gente também ver que tem alguns macacos que estão trabalhando para os humanos que os humanos falam assim se você me ajudar a matar os outros macacos você vai ser exceção você vai sobreviver então a gente vê que também tem alguns macacos meio que traindo a sua própria espécie então eu achei super interessante essa ambientação quando a gente vê os macacos todos presos eles sendo escravizados obrigados a trabalhar e aí o César ele querendo fazer uma nova revolução mas ele meio que falhando porque ele não consegue as pessoas começam a morrer ali enfim então é uma coisa super caótica até que finalmente no final do filme a gente vai ter uma conclusão de tudo isso a gente tem uma resolução uma conclusão muito incrível aqui nessa história e eu acho que o filme o planeta dos macacos a guerra ele é um exemplo de um capítulo final de trilogia basicamente perfeito é muito comum a gente ver trilogias que o capítulo 3 ele acaba sendo o mais fraco e a história não é bem concluída mas aqui não aqui a gente tem uma conclusão que é realmente muito magnífica e eu acho esse filme muito muito bom pra mim toda essa franquia é uma franquia que vale muito a pena ser vista se você já viu corre pra rever antes do filme novo e se você não viu ainda vai ver pela primeira vez que vale muito a pena tenho certeza que você vai adorar esses filmes são realmente muito muito incríveis mas se por acaso você tiver a fim de ver o filme novo e não tiver tempo de rever esses filmes anteriores também digo aqui pra vocês não se preocuparem porque o filme novo que tá agora nos cinemas ele se basta por si mesmo então você consegue assistir você entende a história inclusive tem um textinho que aparece no início que explica o básico que você precisa saber pra você entender o filme mas é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui assistam Planeta dos Macacos leiam também o livro Planeta dos Macacos que vale muito muito a pena deixo vocês por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo até mais